Tem um vídeo no YouTube gravado por uma empresa que faz chiclete Mostrando que o chiclete dela consegue transformar água em gelo É só você jogar o chiclete dentro da água e a água se transforma em gelo Se você quiser clicar e assistir o vídeo é só apertar aqui Bom, eu tentei comprar esse chiclete para fazer a experiência Não achei o chiclete, mas arrumei essa chave de fenda aqui Essa chave de fenda é uma chave de fenda mágica Que pode transformar essa água em gelo É só a chave tocar a água que ela se transforma em gelo Você quer ver? Se você assistiu o vídeo do chiclete, você vai ver que aconteceu exatamente a mesma coisa E qual é o segredo disso? O segredo é que a substância que estava aqui dentro não é água A substância que estava aqui dentro chama acetato de sódio Bom, acetato de sódio é uma substância que é líquida até mais ou menos 55 graus celsius Abaixo disso ela solidifica O ponto de fusão está entre mais ou menos 50 e 60 graus celsius O que acontece com acetato de sódio? Se você deixar ele esfriando, você esquenta no micro-ondas isso aqui E deixa esfriando bem quietinho Se não tiver nada que perturbe, não tiver nenhum grãozinho de impureza que caia dentro Nenhuma batida, ele vai ficar líquido A temperatura ambiente, ou seja Ele vai descer A temperatura dele vai descer Vai passar o ponto de fusão, ou seja, ele deveria endurecer E não vai endurecer por quê? Porque não teve nenhum grão de acetato de sódio Nenhum grão, nenhuma pedrinha que atrapalhou ele Não teve nem nada que bateu ali e fez ele solidificar Ele precisa de algum estímulo para se solidificar A mesma coisa acontece com a água Só que com a água, a água solidifica mais fácil Então qualquer impurezinha, qualquer tremidinha já faz a água solidificar Como é que eu fiz a chave de fenda? Transformar o acetato de sódio líquido em acetato de sódio sólido Eu coloquei um pouquinho de impureza na ponta da chave de fenda Quando você mistura a impureza na acetato de sódio Acontece isso aqui Na hora, ele se solidifica Bom, se você quiser comprar acetato de sódio Eu vi uns vídeos aí ensinando a fazer em casa Achei muito difícil Você tem que misturar vinagre com bicarbonato de sódio Esquentar no fogão até evaporar toda a água Praticamente impossível Vai queimar, vai dar tudo errado Eu não consegui fazer Você pode comprar um vídeo desse aqui numa loja de química Foi o que eu fiz Custa uns 15 reais um tubo igual esse aqui Bom E agora Vou fazer uma experiência bem legal Vocês vão ver Já que o acetato de sódio líquido Quando entra em contato com o acetato de sódio sólido Se solidifica Dá pra gente fazer Montanhas de acetato de sódio Música Legenda Adriana Zanotto Mais vídeos como esse aqui você encontra na próxima terça-feira no blog Uhul. Legenda Adriana Zanotto